Léo, é o seguinte cara, hoje eu quero começar com um fato curioso, me dê um fato curioso, vai Um fato curioso? Eu quero saber um fato curioso cara, eu acordei com vontade hoje Tá, eu vou te contar um fato curioso, tá? Me conta um fato curioso Só deixa eu pensar aqui, um fato curioso Tá digitando aí? Eu também Sabia que dois terços dos habitantes da Terra nunca viram neve na vida? Dois terços? Dois terços Caralho, eu faço parte desses dois terços 66,6% Eu também Sabia que o único planeta do Sistema Solar que não tem nome de um deus é o nosso? É terra? É Sabia isso, eu sabia Sabia que no topo do famoso Monte Everest existe uma cobertura pra automóveis? Mentira É? Não, mentira Verdade Como assim, uma cobertura pra automóveis? É, se tu chegar lá de carro Não, isso daí é caô, né? Que porra é essa? Sabe que um Boeing 747 levaria 120 bilhões de anos-luz pra cruzar a Via Láctea? Isso daí eu imaginava já Pô, tu pediu um, te dei quatro Caralho, mano, eu só pedi um, tu me deu de quatro? Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Enfim, estou aqui com o Léo hoje porque a gente vai ver memes É isso que a gente faz aqui no canal Na página, hoje eu vou usar a página Memes Duvidosos Bem Baitolas Que é uma paginazinha que me ajuda muito Porque quando eu não sei o que eu vou gravar Eu uso ela, tá ligado? Ela e a Memes que eu salvei também Outra página que eu sempre uso aqui É isso aí Léozinho, você tá pronto? Tô pronto Imagina um cenário em que toda vez que tu falasse a palavra A preposição para Pode falar, proibir Aleatoriamente Tu perde um centímetro de pau Toda vez que tu falar Mas Tu pode optar por Dar o c*** pro Pedro Em vez de perder um centímetro de pau Tu preserva o teu centímetro de pau Mas dá o c*** pro Pedro Aquele Pedro que tá ali vendo o vídeo? Isso, isso O Pedro é ele mesmo Não é esse aí não O da direita que é mais pausudo Ele tem noventa Ele tem Como é? É vinte e sete centímetros O cara é mito mesmo Tá, mas E se for pro João? Não, não É pro Pedro Mas o João vai ficar olhando? Cara, o João pode olhar Mas assim, o Pedro Se ele tiver Ah, tô em Barcelona Tô viajando Cara, você vai ter que ir pra Barcelona Dar o c*** Ou vai perder um centímetro de pau Eu acredito que os primeiros centímetros de pau Tu vai aceitar perder Mas vai chegar o momento Cara, a preposição para F*** E se eu perder mais um centímetro Já ficou negativo, tá ligado? Vai pra dentro Ah, e tu vai ter uma É, não pode Tá, e se tu tem uma Tu pode dar Cara, isso aqui a gente vai começar o vídeo, mano Que praga, mano A gente ganha dinheiro pra isso, mano Não faz sentido isso, mano É verdade É o começo do vídeo Eu estraguei tudo, vai Nossa, mano Caraca Sabe que maneira? Da última vez a gente zoou o Bruno A gente zoou o Guilherme A gente zoou o Felipe E eu recebi vários comentários Carola, meu nome é Bruno, mano Deve dar uma cagaça Sim, essas pessoas que estão vendo o vídeo Tipo você, Felipe Tá ligado? É, eu sei que você tá aí, Felipe Tira a mão do pau Aí, imagina se você tiver com a mão do pau Luiz acaba no meio de aula Estudante de manhã Grito Estudante de noite Caralho Tu estudava que horas de manhã? Tu estudava que horas de manhã? Não, tu estudava que horas Na sua escola de manhã? Ó, não fala, não fala Eu acho que você era do turno da tarde Cara, eu fui do turno da tarde por um bom tempo Até que não tinha mais turno da tarde no meu colégio Eu tive que ir pra de manhã Eu sempre fui da manhã Cara, de manhã é muito bom Apesar de ser ruim, né? O bom é que, pô, tu terminou Tu ainda tem o dia inteiro Exato Terminou a escola Tu tem o dia inteiro ainda pra jogar E os caralhos Beleza O ruim é que você acordar cedo Mas mesmo assim Eu acho que manhã Passa muito Eu sei que é o mesmo tempo Mas eu acho que o turno da manhã Passa mais do que o turno da tarde Tá ligado? Dá essa impressão também Dá a impressão Porque, por exemplo Eu acordo, tá ligado? Vou comer Pronto, já era Muita tarde Já era É, esse é o problema Porque quando tu estuda à tarde Tu tem mais tempo pra dormir Então tu dorme mais O turno da manhã Como ninguém Tipo assim Quem em sã consciência pensa Amanhã acordo às sete Portanto, dormirei às dez Não, cara Tu vai dormir duas, três da manhã É igual Vai ficar na merda Só vai dormir menos Mas tu vai aproveitar mais teu dia É uma consequência direta E o objetivo é que ninguém quebra A não ser que seja muito regrado e maluco Se tu faz isso, tu é maluco Sabe uma teoria que eu tinha? Eu não sei se tem um embasamento científico Durante o sono Você produz os hormônios de crescimento, né? O GH Eu percebia que o turno O pessoal que estudava à tarde Era muito maior Que o pessoal da manhã Os homens, assim Tipo Aí a gente dava pro moleque da tarde Tipo Caralho, eu sou muito mais forte Mais alto, tá ligado? Do que a gente Eu não sei se tem alguma coisa a ver Tipo Eu sei que eu tenho nada Tipo Será que é porque eles dormem mais? Tá ligado? Eu não sei Mas geral Eu já vi memes assim Do pessoal Tipo Pessoal do turno da manhã Aí tá o pessoalzinho Tipo Pessoal do turno da tarde Pessoal do turno da noite Então o pessoal tipo Tá ligado? Mais ainda Mais forte ainda Então eu não sei se tem alguma relação Tá ligado? Mas o perfil do pessoal da manhã Era um pessoal mais Bobinho Assim, tá ligado? Cara Acho que Não sei, né? Eu acho que não, cara É, porque senão Pessoas pequenas dormem menos Tem muito tempo Fator biológico também, né? É Eu dormi menos Você dorme um pouquinho? Um pouquinho O pior que eu dormia pra caralho, mano E agora? Você é grandão Pois é, mano Só no último ano que eu dormi menos Se a gente estudasse junto Você deixou os patos Pra sua palma recreio? Hum, não sei Não sabe? Não sei Existe a possibilidade? Tem que pensar Tem que pensar? Que porra é essa, caralho? Eu tô te fodendo, porra Pô, deixa eu pensar, cara Deixa eu pensar, cara O cara me estragou, velho Toda vez que eu zoco Um bagulho de viadagem Ele fala Ih, vai ser Pô Aí agora ele Ah É isso aí, cara Esse foi o reverso do Piu-Piu Reverso do Piu-Piu Olha lá Tu já viu um jogador de Dark Souls Um speedrunner Roubando uma casa? Cara Se ser honesto, eu vi Pô, isso é muito específico Vi no Instagram mesmo Eu vi esse vídeo Mas ele não viu O João não viu O João quer ver Ah, o João tem que ver Vê aí, João Vê aí Pedro, para com isso Olha isso, cara Quanto tempo eles demoraram Para fazer isso, cara? Vai puxar o tapete Óbvio Óbvio Nossa, caralho, mano Podia ser a mesma gravação Só que eles Os dois Tá ligado? Um tentando comer O outro Aham Sim Ô, Fernando Ajeita a coluna aí É, Fernando Tá Ajeita a coluna, tá Você vai ser a nossa nova mania No meio do vídeo Falar nomes aleatórios Tipo Jorge A gente vai acertar vários A gente vai acertar vários E aí, Jorge? Olha, Jorge Tá fazendo só um homem Jorge, para de dar o c** Já pensou? Cara, mas eu tava no c** Jorge, para de dar o c** Hã? Hã? Que? Cara, será que alguma vez na história Alguém já deu o c** Vendo nossa Eu ia falar isso Eu acho que já, véi Não, não pode Eu acho que já Eu acho que tem gente que treze Vendo meu vídeo, cara Não pode, cara Rola, tipo, tá os caras ali Ou o cara e a mina Ou o cara e o garoto Tá os c** Não aconteceu, não Porra, comigo mesmo Vendo o Homem-Aranha Com o meu c** Que isso, cara Aí, em vez, tá ali o casal Tá ligado? Vendo o vídeo Aí, pinto o clima E eles continuam E não se dão o trabalho De pausar o vídeo, tá ligado? A gente dá o vídeo Acontece Cara, ok Mas assim, eu não tenho a cultura De ver vídeo com a minha namorada Tu tem? De ver vídeo? É, vídeo no YouTube Tenho, tenho Não de ver vídeo de comédia Mas tipo, sei lá Documentário Vídeo de nostalgia Vídeo Vídeo assim Eu tenho o costume de ver Então, é porque Baseado nas estatísticas Do nosso canal Que cerca de 5% ou menos É mulher apenas Eu acho que as pessoas Quando estão em casal Não tem interesse Sobre esse conteúdo Entendeu? É mais improvável Pior que eu recebo muito comentário De nego falando Que assiste meus vídeos Mas é no claberiano Tipo, de casal Tipo, eu sempre assisto Vídeo do claber da Rebeca Junto com a minha namorada E tal Aí sim É no claberiano Você é mulher? Comenta aí no vídeo Eu quero Hoje eu quero Comentário das mina, cara Eu quero ver se tem Público feminino Ah, tem! Tem! Sabe por que tem? Um inscrito chegou pra mim Esses dias Não sei se foi no Instagram Ou no Twitter Tá ligado? E ele foi e falou Que conheceu a mina dele Na escola Porque ele ouviu ela falando Fanfas Aí ele foi e falou Do outro lado da sala Mas, Leo E aí eles começaram a ser amigos E em dois meses Começaram a namorar E estão namorando Cara, na moral Tu literalmente Concebeu o Francisco Tem noção disso? Tu concebeu É o filho deles Tipo, ele não existiria, porra Caralho, olha só Se tu não tivesse falado Fanfas E não tivesse criado Esse meme Eles não se conheceriam Porque ela simplesmente Não reproduziria, né? Aham Então, eles não se conheceriam E o Francisco Que vai nascer daqui A 22 anos Não nasceria Cara, pior que eu já recebi Vários comentários assim De nego falando Cara, comecei a jogar VRChat Graças a você Conheci minha namorada E hoje eu tô morando com ela Tá ligado? Eu, caralho É, o hoje eu tô morando com ela É bem importante É muito fofo É muito fofo desse Mas, Elia É, isso aí Sortudo é o seu chuveiro Que te vê Todo sábado Só no sábado Cara, isso daí é pra esse girl Sabe que girl não toma banho? Girl fed, né? Sério? Por quê? Qual que é o motivo sociológico pra isso? Ela não saem de casa? Esse é o motivo? Olha, eu não sei qual o motivo Na real, eu só reproduzi Essa fala preconceituosa Porque é o que os jovens fazem na internet Eu, como sou influenciador Eu tenho que fingir que eu sou jovem também Entendeu? Tu tem que se adequar A os discursos provenientes dos memes atuais Tem bastante, eu tenho, é Ah, entendi Pois é Como é que nem tem graça Eu só botei pra ficar na thumb do vídeo Tá, gente? É, a thumb aí, ó O meu saco tá fedendo também Seu saco tá fedendo, Elia? Nossa, que delícia Posso sentir o cheiro desse seu seborreio? Não, não vai dar, cara Por que não, Elia? É só o ir aí Olhamos do lado um do outro Não, mas é que eu vou lavar Depois desse vídeo aqui Não, então Eu posso ir aí em 5 minutos E te cheirar o pau Eu falei mal formal Eu posso te cheirar o pau Mas assim, 5 minutos e te cheirar o pau F***, p*** Tá lá nesse teu c*** Aí é essa a resposta que eu quero ouvir, ó Caraca Toda vez que eu for um viado contigo Eu falo isso por favor Vai te f***, p*** Não vai ficar estranho, na moral Cara, na moral Isso aí é uma parada que é complicada, né? É a relação do mundo, assim Postura Como é que se vive? Porque assim, eu reparo o Matias, por exemplo O Matias, se tu... O Kleber falava se fazia as viadagens dele com o Matias O Matias aceitava? Ele aceitava Ele só não reagia como ia pra cima junto Tinha que tomar cuidado Eu parei Ele permaneceu assustado mesmo O Kleber tem medo do Matias hoje em dia Eu tenho Ele é o comedor de p***, gente Tem um motivo pra eu ter escolhido ele pra ser o comedor de p*** Agora, eu sou o extremo oposto Qualquer nível de brincadeira sexual Eu tô até o c***, p*** Sai daqui, caralho Protejo meu pau Protejo mesmo Eu fico arisco perto do Kleber Meu pau não é acessível Gente, olha só O Léo Ele, cara Eu traumatizei muito, cara Não tem... Cara, toda vez Até hoje Toda vez Que eu passo o dado dele Ele bota a mão no pinto Toda vez Eu vou pegar uma água Ele vai lá e faz assim, ó Ele tá, sei lá Com o celular na mão Ele fica assim, tá ligado? Ele não consegue, cara Eu traumatizei É até desconfortável pra mim, cara Eu fico... Caralho, o que que ele acha que eu sou? Ah, desconfortável pra ti É, mas é, cara É, é, é Porque eu tô falando, sério Tô assumindo aqui, ó Primeira vez É desconfortável Porque eu acho que eu sou um monstro Porque toda vez que eu passo perto de você Tu protege o pinto O que tu acha que eu vou fazer? Kleber, estatisticamente O Matias não protegeu o pinto Tu pegou no pau dele Eu não peguei no pau do Matias Quando eu peguei no pau do Matias? Ah, tu pegou no pau do Matias, cara Eu nunca peguei no pau do Matias Kleber Eu peguei no do rato sem querer, eu acho Sem querer, eu acabei chupando Mas foi sem querer Fiquei cinco vezes sem querer E uma pedra no meu caminho, cara Tu também pegou no pau do rato? Não, eu não peguei Pegou Não, eu peguei Encostou com a mão Cara, pegar com figura Abrir os dedos E agarrar o objeto Mas você passou a parte de trás da mão assim, ó No pau dele assim Não, mas isso não é pegar, pô É pegar, mas, porra Eu posso dar um beijo no pau? Não é chupar É, mas é pegar o pau, né? É, assim, né? Foi assim, gente O Léo, ele tava distraído, tá ligado? Eu olhei assim pro rato O rato tava com um voluminho assim Tá ligado quando a calça faz um volume? Mas não é pinto duro, tá? Tipo, o volume assim Eu olhei Caralho, o rato tá de pau duro Caralho, aqui, Léo Aqui, Léo Aí o Léo Eu passo a mão ali, ó Aí o Léo tava distraído, tá ligado? Aí o Léo tava no celular ali Caralho, deixa eu ver Caralho, tá duro mesmo, velho Caralho, tá duro mesmo Aí, o que é isso, Léo? O Léo fazendo isso, tá ligado? Não, eu passei com a parte de trás da mão, cara Ué, cara, isso é gay, velho É tipo você dar o c*** pelo inimigo Não, não é gay É ter prazer fazendo isso Aí é um pouco Tá, então quer dizer que eu posso dar o c*** E falar Tá muito ruim Cara, é improvável que tu faça isso, né? Porque tu vai gostar, tem gay Tá, mas... Mamãe Vamos pra outro mês Léo, esse aqui sou eu E esse daqui é literalmente você E isso daqui é um nervo exposto Tá vendo? Aí é o que eu vou fazer, ó Entendeu? Cara, na moral, a mente do cara que fez isso não tá legal, pô Não tá legal É, a minha mente que é minha, cara Adorei isso, adorei, adorei, adorei Caralho, cara Mano, muito bom, mano Isso é literalmente eu te implicando com a sua calvície Cara, vamos ser honestos, cara Tu tem uma diferença crucial entre tu e esse cara que fez isso mesmo Porque provavelmente esse cara não ganha dinheiro com isso Tipo, tu ganha Então, assim, tu tem um estímulo natural pra continuar sendo esse cara Tipo, é o teu trabalho Tá entendendo? Tu não tá jogando teu tempo fora Ué, mas eu vejo esse trabalho dele também É, pode ser Se não for o trabalho dele Cara, a mente desse rabano tá bem, cara Como é que concebe isso, cara? Cara, eu, sinceramente, eu Me identifiquei bastante com essa arte dele Não, eu também, lógico Mas a gente tem um estímulo pra ser imbecil A gente já era esse, né? A gente só se salvou A gente deu sorte Ontem eu tava em calo contigo A gente não tava gravando A gente tava batendo papo ontem em calo Você ficou dois minutos Mamãe, eu deu O que é isso, filho? Mamãe, eu gozei Ah, filhão, sério? Sim Três vezes Eu, Léo A gente ficou um minuto nisso, cara Sem gravar Hoje também Antes de gravar esse vídeo aqui Ele tava fazendo isso É, isso aí foi mesmo Foi uma bela história, né? Foi, né, filhão? Mamãe O que, filho? Mamãe Fala Mãe O que? Eu gozei Quando, filho? Mãe, eu gozei, mãe Tá bom, entendi Mas quando? Mãe O que, filho? Gozei Três vezes Três vezes? Filho, mas tem que ver isso daí Ai, caralho, mãe O que que não me diga, filho? Eu gozei Agora é? Gozei pelo meu pau, mãe Agora, filho? Mãe, eu vou gozar amanhã também Amanhã? Só amanhã, tu promete? Não Não O que? Eu vou gozar muito amanhã, mãe Mas só amanhã, né? Hoje não Hoje já acabou Não Não Ô, mãe Ai, caralho Ai, caralho, mãe O que, filho? Ô, mãe Ai, caralho, mãe O que foi, filho? Eu mamei Cara, na moral A gente fez assim, off Tipo, três vezes já Gente, eu não tô zoando A gente faz assim, off toda hora Tipo, a gente tá distraído assim Ô, mãe Eu que, filho? Ah, de novo Eu falo, cara Eu fico puto, cara Porque assim Eu tô com esse cacuinho De ficar Mãe Ô, mãe Tipo, automático Sozinho No sofá eu faço, tá ligado? Só que daí ele responde Ele dá continuidade Aí, fudeu, pô Estravou tudo Tipo, criou uma Um buraco Espaço-tempo ali Criou um RP, cara Mas, enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo Falei 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 Os canais do Leo Estão na descrição Leoord, VR Ordinário e Word Vou botar os três dessa vez Ai, caralho Caralho, isso aí Leozinho, pra finalizar o vídeo Eu quero que você fale uma frase Do meu grande amigo Stephen Hawking Ah, eu acho que eu posso fazer isso, sim Vai lá, Leo O universo não teria a menor graça Se não fosse o lugar onde as pessoas Ai, eu errei, mãe Ai, mãe Filho, calma, filho O que foi? Mãe, mãe Que filho, não fala Ai, caralho, mãe O que foi, filho? Mãe O que? Fala, eu tô aqui Minha mãe tá aqui, fala Cudei Ah, merda